Obrigado. A. 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 Passing e o dina alergare O que é? Tu reúsești a ti? Minha, que te pareça? O que é dur, o match disputado. A inceput em força, o time. Eu e no break-o, depois... Por que bem na fileira, Nicu! Bravo! 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 É, linie! Îți schimbă când doare... Minge... Fata, iată, Nicu... Aici, la Vels, Nicu Fonz servește pentru a rămâne în primul set. Începe cu un serviciu foarte bun. Perfecte și continuare... Foarte de aici... La Vels, la Vels... Aici, aici, aici... Bine, la Vels! Bine! 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 Ce e la o vitură? 3.000 de break para o Nicu Frunza Muito bom returul Que curta, fantástico, break Foi quase impossível de reaccionado Muito bom Superb, série de floorhand Foi quase impossível de reaccionar Tchau 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 Grandinho! 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 Que fumasse, Rocha! O que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aia! Que escurpa ainda! Ritmão na última última game-uri O que é isso? Superb, que bine construíste puncto Ce bine acum cu forehand-ul inside-out Wow, ce lovitura Superb, que bine acumulando Aplausos O que é escuta? O que é escuta? O que é louvito? Reuseste Tim E com frunza. O que é esse game de serviço? 1,2 para o break. Para o time, provavelmente vai ser decisivo. O que é? O que é? Não tira no curso de exercício. Não! Bate ela se lua a consolido aorte e Esse Luego esse았어 o que piou? P Tube.. . . . . . . O que é isso? . 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